Eu acho que a temporada de 2011 foi a melhor até que eu esperava, foi muito boa. Combinou aí com a vitória no ranking. Eu consegui ganhar o Serra e Mar, fiz uma boa temporada na Europa. Eu acho que foi um ano ótimo. Segunda vez que eu fui para a Europa, essa vez eu fui com um cavalo com mais condições e tudo. Foi muito bom porque eu consegui aprender bastante. Foi uma experiência ótima. Eu tive a ajuda do Nelson Pessoa, do Rodrigo, que me ensinaram bastante coisas. Eu acho que eles são pessoas que têm muita experiência. Eles estão saltando provas de nível internacional há muitos anos. Eu acho que a gente sempre tem a aprender com pessoas assim. O grande prêmio que eu gostei muito foi o último que eu soltei em Montpellier, na França. Que é um indoor muito difícil. Tinha um cavaleiro, três ou quatro dos melhores top ten do mundo. E eu consegui fazer um quarto lugar lá. O cavaleiro faltou muito bem. Foi um concurso que tinha uma atmosfera ótima. Era um ginásio. Eles botaram um concurso dentro do ginásio. Foi um concurso muito legal. A minha ideia agora eu vou focar todo o treinamento, toda a parte física, técnica. Tudo para o chinócturo estar bem nessa observatória que a gente vai ter aqui no Brasil. Para que ele consiga chegar no auge, no final dessa observatória. E se Deus quiser ir novamente para a Europa disputar as seletivas lá. Eu acho que agora ele está com um pouco mais de experiência. Já fez essa temporada na Europa. Agora ele fez dez anos e está chegando no auge. Então eu acho que vai ser bem interessante você conseguir repetir a gira na Europa. O Carlos, como eu falei, sempre só me deu alegrias. Ele é um Carlos muito regular. Ele tem a carreira dele cheia de vitórias. E eu acho que agora cada vez mais a única coisa que faltava para ele era experiência. E cada vez mais ele está adquirindo mais experiência. Então só deixa cada vez mais otimista para as próximas temporadas. Eu acho que hoje não tem... Está muito ainda distante. Então a gente não tem adversários ainda para comentar. Porque a gente não sabe ainda quem vai ter bons cavalos, quem não vai ter bons cavalos. Como é que vão estar os cavalos durante essa seletiva. Então eu acho que um pouco longe ainda para dizer adversários e coisas desse tipo. A clínica eu acho que eu procuro tentar passar o máximo da experiência que eu obtive durante esses anos. Eu tento passar um pouquinho do que é meu dia a dia. Do que eu faço no meu dia a dia no treinamento dos meus cavalos. Do meu sistema de treinamento. Nada mais é que eu tento passar o meu sistema de trabalho. Eu tenho dezesseis alunos aí nessa clínica. Tenho uma turma bem bacana aí. As pessoas estão interessadas em aprender e tudo. Eu acho que vai ser uma boa clínica. Eu vou conseguir, se Deus quiser, passar um pouco da minha experiência para eles. Eu dei uma semana passada em Porto Alegre. E tem algumas aí pessoas sondando e tudo. Eu acho que vamos ter mais algumas. E talvez uma aqui no meio do ano na Helvetia também. Eu vejo o hipismo no Brasil cada vez melhor. Eu acho que cada vez mais tem pessoas investindo. Tem pessoas ajudando o esporte. Você vê o Milton construiu tudo isso aqui há poucos anos. E tem alguns outros indo pelo menos o mesmo caminho. Tem aí o Larissa. Tem a Boa Vista. Tem muitos jovens, muitas crianças começando a praticar o hipismo. Eu acho que o futuro do hipismo aí cada vez tem de ser melhor. Cada vez mais a gente tem melhores cavalos. As pessoas estão investindo muito em clínicas de bons cavaleiros. Coisa que antigamente não tinha. Hoje em dia, qualquer um dos melhores cavalheiros do mundo, você consegue trazer eles. Fazer clínica deles aqui no Brasil mesmo. Então eu acho que o Brasil cada vez mais está melhorando aí. Tem que tentar, eu acho, trazer público para as provas. Através do público eu acho que a gente consegue conseguir levar o hipismo para outras classes sociais também. Eu acho que a gente tem que investir, a minha maneira de pensar, em marketing. Em marketing, televisão, coisas desse tipo. Quanto mais a gente conseguir passar as provas nos canais abertos e conseguir fazer mídia para os concursos, eu acho que vamos conseguir cada vez mais trazer pessoas para assistir as provas. Através disso, mais pessoas vão praticar o esporte. Tem um convívio com o cavalo, que é um animal aí que não tem o que falar, é espetacular. É muito gostoso o dia a dia com os cavalos. Eu acho que é um esporte que entrega várias coisas, né? Você relaxa quando você está montando a cavalo, você tem contato com a natureza. Eu acho que é um esporte muito agradável de praticar. Eu não tenho o que falar porque eu amo de paixão, faço desde criança. Eu acho que é o que eu posso dizer é isso. Eu acho que é um ativalcimento que tem que fazer para me fazer é só isso. Beleza, voa por prophet Carlos fancy, não beleza, vôo! Eu acho que não acho que errei os nossos cascadosX é tanto quando você passou de Subs Österreich aqui, eu acho que eu acho que não vou fugir de pesquisição. E depois por hoje, pode ser um pensamento t Sweat e opciones. Tchau.